Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá, comunidade. Olá, boa noite. Motivo de alegria enorme estar mais uma vez com você fazendo o Programa do Auri. Hoje é só alegria, como sempre. Mas hoje nós estamos recebendo aqui a nossa nova cantora, né, Maestro Júnior? Nosso convidado especial. Para a semana toda, né? A nossa querida Franci. Seja bem-vinda, Franci. Seja bem-vinda. Fiz uma alegria para cima. Como é que está aí a sua vida de artista? Bem, com essa pandemia estava meio fraca, né? Mas graças a Deus as atividades estão normalizando. Bom, a partir aqui do Programa do Auri, o negócio vai voltar a bombar novamente. Pois é, pessoal. E hoje nós vamos receber aqui uma pessoa muito especial. Ele é um assistente social e que pratica a arte do ativismo social. E ele faz um trabalho fantástico, maravilhoso. E vem contar um pouquinho aí da sua história, dos seus projetos. Vamos receber o nosso querido Marcos Cunha. É isso aí, Marcos. Seja bem-vindo, meu filho. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, nessa casa. Casa do povo, né? Como o Auri falou, meu nome é Marcos Cunha. Sou de uma origem pobre, humilde. Doze irmãos. Todos homens. Tenho pai e mãe vivos ainda. Estou com 50 anos. E resolvi estudar com 32 anos de idade para fazer um pouco pela sociedade. E aí, então, sempre gostei de ajudar o próximo. E com o tempo eu vi que uma faculdade é importante para todo mundo, né? Então, resolvi fazer serviço social. Bacharelado em serviço social. E nesse mundo da universidade, conheci vários setores. E dentre esses, me apaixonei pela causa do idoso. A longevidade em si, de um modo geral. Então, estagiei e trabalhei numa casa muito conhecida em Fortaleza. Uma casa de idosos. E com o tempo, eu resolvi abrir minha própria casa aqui no município de Maracanau. Bem próximo aqui a vocês. Hoje, nossa casa está com três anos de fundação. Estamos hoje com 16 acolhidos. Sendo seis mulheres e dez homens. Nessa casa, nós temos seis refeições. Temos acolhimento diário de pessoas que estão lá para servir a nossa comunidade. Com o tempo, também, eu fiz duas especializações. Uma em saúde mental e outra em atenção psicossocial. E tudo isso para dar qualidade de vida aos nossos idosos. A população, de um modo geral, está envelhecendo. Isso é bom para todo mundo. E não só as famílias, mas também o governo tem que estar preparado para essa nova camada de pessoas que constantemente evoluem para melhor. Então, nós, na casa, tentamos conciliar a idade biológica, a cronológica e a psicológica. E, assim, dar uma melhor qualidade de vida para eles. Marcos, você falou que você veio de uma família pobre. Entrou na faculdade já com 30 e quantos anos? 37? 36 anos. Você é de onde mesmo, Marcos? Eu sou natural de Fortaleza mesmo. Meus pais não sabem ler nem escrever. Meu pai era pescador em Paracuru. E eu tinha duas oportunidades para ganhar, subir na vida. Ou estudando ou ganhando na loteria. Ganhar na loteria é um pouco complicado. Então, resolvi estudar. Você conhece alguém que já ganhou na loteria? Ainda não. Eu também não. Você conhece o prazo? Não. Então, esse caminho aí é o mais difícil, viu, Marcos? E é importante, Aurí, hoje, trabalhar a família como um todo. Infelizmente, hoje, as famílias estão se desestruturando. E tudo na ordem, tudo na vida tem uma ordem, né? E existe um lema que eu digo que é a ordem natural da vida. O que é a ordem natural da vida? É normal e natural? Os filhos enterrarem os pais. Infelizmente, hoje, acontece um processo contrário. Onde os pais estão enterrando seus filhos. E isso não é algo nem normal nem natural. Então, quando na família todos cumprem com o seu papel na ordem natural da vida, a vida flui de uma forma melhor. Quando há esse desequilíbrio na família, há o que está acontecendo hoje. Várias pessoas sendo excluídas do meio, da sociedade e da família. Então, é uma dica que eu dou para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Se trabalhe na família. Honre pela sua família. Preserve os mais velhos. Porque eu não quero me encontrar com vocês no futuro. Se é que vocês me entenderam o que eu quis falar agora. Estamos agora nos preparando para a semana, né? O mês do idoso, que é em outubro agora. Então, aproveite esse momento para dar um pouco mais de carinho. Converse mais com o idoso. A nossa casa tem o nome de Casa Sábios. Por um motivo importante. A sabedoria e a sapiciência de cada idoso que se encontra na nossa casa. Todos os dias, nós temos um momento de reflexão na casa, onde há a leitura da palavra. Independente do credo religioso, nós cremos em Deus. Então, lá eu trabalho muito a memória afetiva dele com objetos. Que são coisas antigas, da época deles. Que nós trabalhamos como um todo. E ali a gente, por favor, conversa com cada um deles. E aí eles interagem com a casa e com o todo. E com todos aqueles que convivem conosco no dia a dia da casa. Quando você decidiu fazer uma faculdade e estudar nessa área aí, ser um assistente social, você já vislumbrava a trabalhar com idosos ou não? O que motivou você a trabalhar com idosos, Marcos? Eu sempre fui muito curioso. Antigamente eu era técnico de segurança no trabalho. E nas minhas idas e vidas eu trabalhei muito com pessoas. E eu sempre gostei de querer entender o porquê das atitudes e do comportamento daquelas pessoas. Então, o curso de técnico de segurança no trabalho me levou a uma faculdade. E por que o serviço social? O serviço social abrange vários meios de você tentar se conectar com o seu eu e com o próximo também. Então, eu sempre tentei entender, buscar entender o porquê que o ser humano age de diferentes maneiras. Então, essa foi a deixa que me fez buscar o serviço social e logo após a especialização em saúde mental. Porque hoje, quando você vê algo errado, existe um motivo, existe um fator que fez com que aquela pessoa fizesse aquele algo presente. Então, a gente tenta, de uma maneira bem abrangente, entender o porquê que as pessoas agem dessa forma. Antigamente, eu fui criado em uma família muito machista, uma família muito machista. E, para mim, o preso tinha que morrer preso. E o porquê que se coloca um idoso em uma casa de idoso. Então, hoje eu vim ver que existem vários fatores. Muitas vezes, a família não tem condições físicas nem psíquicas de estar cuidando desse idoso. Então, é melhor ele deixar esse idoso em uma casa onde ele vai ter uma assistência, onde ele vai ter um carinho, ele vai ter uma atenção diferenciada. A nossa missão, a minha missão como fundador da Casa Sábios e de meus colaboradores, não é julgar, e sim cuidar. Esse é o lema da nossa casa. A Casa Sábios, para quem não conhece, ela fica aqui no Horto, que é um bairro bem tradicional aqui de Maracanau, do município de Maracanau. O nosso bairro é um bairro que tem uma tendência muito forte de longevos. O longevo são pessoas que têm a idade acima dos 70, 80 anos. E fica também próximo à comunidade dos índios Pitaguaris, no Maracanau. E a nossa casa, ela fica na rua Professor José Henrique, 4821, ali próximo ao 14º Batalhão da Polícia Militar. Marcos, me fala uma coisa. Esse afeto, esse relacionamento que vocês têm com o pessoal que está lá na Casa Sábios, esses idosos, isso, assim, na sua visão, vocês têm condição, mesmo com o preparo que você tem, como um assistente social estudioso no assunto do idoso, principalmente na saúde mental também, assim, existe uma... Dá para competir, ou seja, não vou dizer competir, mas dá para se aproximar, pelo menos, do trabalho que você faz para colocar esse idoso numa condição que ele possa se sentir como que esteja no meio dos seus entes queridos, da sua família, do seu... Como é que é isso aí? Explique para a gente como é esse relacionamento aí. Ótima pergunta. Por maior atenção que nós ofertamos a esses idosos, nada como ele está no seu da família. Então, o que acontece? Nós hoje, dentro das nossas condições, tentamos dar o de melhor para ele. Queridos, hoje, um idoso com um salário mínimo, ele não se mantém. Para que vocês tenham ideia, eu tenho idosos na casa que hoje pagam um salário mínimo, só que só de remédios que a rede pública não fornece, e sim tem que ser adquiridos, comprados, é um custo grande. A caridade, ela não tem preço, mas ela tem um custo. Por isso que é importante a divulgação da casa nas redes sociais. Hoje, nós dependemos muito de doações, e elas são mais do que bem-vindas. Para que vocês tenham ideia, na casa estão suspensas, temporariamente, visitas de familiares e doadores. Essas lives que aconteceram aí durante a pandemia, não foi nada para a nossa casa, certo? De grande porte. Mas aconteceu duas lives pequenas que foram, sim, para a nossa casa, certo? Então, assim, hoje, nós precisamos também, primeiro, da sua oração, segundo, da sua divulgação. Curta a casa no Instagram, no Facebook, seja um facilitador, seja um divulgador da Casa Sábios. E assim a gente vai, com a ajuda de vocês, com a intercessão de vocês, melhorando mais e mais a qualidade de vida dos nossos acolhidos. Marcos, sabemos que o ser humano, o corpo humano é fantástico. Ele se recupera e se restabelece muito rápido. Quando chega um idoso bem debilitado, você trabalha muito também essa parte física dele se superar, não só espiritualmente, mas fisicamente também. Porque nós sabemos que as pessoas podem rapidamente ser restauradas na sua plenitude, na sua saúde, de acordo com as forças que estão envolvendo aquelas pessoas, através também de uma boa alimentação, alimentação saudável, atividades físicas. Você vê por esse lado também? Mas, Marcos, eu estou fazendo a pergunta, mas, infelizmente, nós vamos ter que ultrapassar um pouquinho, que nós vamos ter um intervalo agora, depois do intervalo você responde, ok? Nosso querido Maestro Júnior e Francisco... Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo, eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou preso em teus laços Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Há mais de 20 anos no mercado O plano de assistência familiar SBC Atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento De um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família Tranquilidade e segurança Com o plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas, odontológicas Exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento e conforto à sua família SBC e você, unidos para sempre O grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento Que é o Memorial Vale das Flores Proporcionando dignidade a todas as famílias Nos momentos mais difíceis da vida Você pode adquirir o plano memorial De 5, 10 até 15 ocupações Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Outubro Rosa é uma campanha mundial De prevenção de câncer de mama A melhor maneira de se prevenir Contra o câncer de mama É o autocuidado A campanha do Outubro Rosa vem alertar as mulheres do mundo todo Para a necessidade de conhecer seu próprio corpo E realizar os devidos cuidados na prevenção do câncer de mama A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95% O câncer de mama tem sido o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo todo O tumor responde atualmente por cerca de 28% de novos casos do câncer em mulheres Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que em 2018 a capital cearense teve uma média estimada de 100,36 casos de câncer de mama a cada 100 mil mulheres Todos os meses as mulheres devem realizar o autoexame A mamografia deve ser realizada pelo menos a cada 2 anos Ele também acomete homens Porém é raro Representando mais ou menos 1% no total de casos da doença Amem-se Cuidem-se Toquem-se Eu e você Unidos para sempre Eu e você Tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sem processo de cor Por um segundo de amor Isso aí pessoal, de volta ao programa do Aurê com o nosso querido Marcos Cunha Esse cara que trabalha aí na área social, serviço social, mais especificamente com os idosos Mas Marcos, antes da resposta, nós estamos recebendo hoje a nossa cantora da semana Vai passar a semana com a gente aqui no programa do Aurê A nossa querida Francine Castro E vamos ouvir uma música dela Porque até porque Marcos, as pessoas geralmente, as pessoas que me encontram Já para os cantores que vão para o seu programa, só canta um pedacinho da música, né? Então pelo menos a gente tomou essa decisão De toda semana o cantor cantar a música Fazer a apresentação completa É com você, pra cima, Francine Castro Vamos lá, Júnior Foi assim como o resto de sol no mar Como a brisa da pré-mar Nós chegamos ao fim Foi assim quando a flor, a lua se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fosse de mim Volta, meu bem Volta, meu bem Murmurei Volta, meu bem Repeti Não me cansam Nos teus olhos Nem amanhã Nesse adeus Horas Dias, meses se passando E nesse passado Uma ilusão Uma ilusão guardei Verde novamente Na varanda A voz sumida E quase pronto a me dizer Meu bem Voltei Hoje esta ilusão Se fez em nada Ia te beijar Outra mulher eu vi Vi no seu olhar Envenenado O mesmo olhar do meu passado E soube então Que te perdi É isso aí, rapaz Gostou aí, Marcos? Parabéns à equipe, viu? Muito bom, viu? Cantora de primeira linha, né? Isso Muito bom Parabéns à equipe Parabéns, Francisco Respondendo a resposta A pergunta do Auri Resiliência Comportamento humano Resiliência Transformação Essa hoje é a capacidade Do ser humano Eu costumo dizer Que o longevo O idoso De um modo geral Ele é uma criança Transformada Cheio de direitos Cheio de deveres E Esses idosos Eles trazem em si Frutos Que plantaram E estão colhendo Então Aquele fruto Aquele trabalho Que eles tiveram No passado Nós vamos ter que Transformar Em algo presente Trabalharmos a consciência É algo complexo Trabalharmos O subconsciente E o inconsciente É mais complexo ainda Então hoje Grande parte Dos longevos Eles têm Tendências De defasagem Na idade Tanto biológica Aquela que vai Que é o nascimento O cerne Como da cronológica Que é aquela que vai Te dar direito A passagem De graça Vale transporte Passagem de graça Aposentadoria Direitos E também a idade Psicológica Eu tenho um idoso Na casa Que tem 80 anos Mas a idade Psicológica dele É de 40 50 anos Então a nossa missão É trabalharmos Essas três idades E transformar num só E aí Nesse trabalho Vai entrar todo O movimento De avaliação De preparo De transformação Desse idoso Hoje eu tenho um idoso Que não quer voltar Para casa Hoje eu tenho um idoso Que quando eu chego Eu sou tratado Como o pai dele Então Essa é a missão Não só da minha casa Mas a missão De todas as casas Que acolhem idosos Certo? E eu tenho aqui Tenho que falar Para todos Que estão me ouvindo E assistindo De que Uma casa de idosos Ela é uma casa Que trabalha com amor Com carinho Infelizmente hoje A sociedade De um modo geral Ainda vê uma casa De idosos Como um abrigo E esse abrigo Asilo Essas palavras Já não existem mais Hoje existem Instituições De longa permanência Para idosos Certo? E a nossa missão É tirar da cabeça Das pessoas De que aquele local É um local fétido Triste E cheio de pavores E não é É uma casa acolhedora Um ambiente agradável Onde você sente Uma egrégore positiva E é isso Que eu quero falar Para todos Então A dica Que eu deixo Para vocês Hoje Familiares É que você Possa Ver seu idoso Ver a pessoa Mais velha Do que você Como um ser Extraordinário Aquela pessoa Tem carinho Aquela pessoa Tem afeto Aquela pessoa Precisa ser percebido Na família O pertencer Na família Nós temos que pertencer Então Você que tem Uma pessoa mais velha Em casa Um pai Uma mãe Um tio Ou até mesmo irmão Perceba Essa pessoa Aproxime-se dela Olhe Sinta uma energia Positiva nela Abrace Ame Porque amanhã Você não poderá Estar mais com ela E o tempo Gente É algo que não Volta atrás Então Eu mesmo Na minha vida Já ouvi Pessoas Que disseram Ah Quanta saudade Eu sinto Do meu pai Da minha mãe Na realidade Quem estava com ele Era eu E eu aproveitei Dentro das minhas Possibilidades Aquele momento De carinho Aquele momento De afetividade Aquele momento De amor Eu tenho um idoso Específico Na minha vida Que ele Foi assim Um exemplo De superação Para mim Ele chegou acamado Teve seis AVCs Tá Partiu Mas ele nunca Foi uma pessoa triste Certo Nunca foi uma pessoa triste Então esse cara Até hoje Eu guardo ele No meu coração Então são aprendizados Que você ganha No dia a dia Então Eu quero que você A partir de hoje Você que está me ouvindo Me assistindo Reflita sobre sua vida Pense na sua longevidade Como é que vai ser Seu futuro Se trabalhe Agora mesmo Tá Que você possa se ver Lá em 2040 Lá em 2060 Como é que vai ser Teus passos Como é que vai ser Tua atividade Como é que está A tua alimentação Hoje Então nós temos Que ter essa Preocupação presente Para nos prepararmos Para um futuro Bem melhor Gente E resiliência Marcos Eu estava aqui pensando E você tem também Um suporte Lá na sua casa Na casa dos sábios Um suporte Psicológico De alguém Profissional na área Algum psicólogo Também na área De nutrição Nutricionista Como é que é Isso aí Você tem recebido Porque é o trabalho voluntário Ou você tem funcionários Como é que é lá na casa Pronto Nós contamos com funcionários Certo O trabalho O apoio Da medicina Da saúde lá É pela rede pública Eu tenho Graças a Deus A doutora Emília Que é da unidade básica De saúde do Horto Que me dá um suporte Muito bom Eu tenho também lá Outros meios Que fazem com que A casa tenha esse suporte Infelizmente Eu não tenho condições De pagar de forma particular Um psicólogo Mas a gente vai Dentro das nossas Mas você podia fazer Uma convocação De um trabalho voluntário Pronto Tem muitos psicólogos Dispostos a fazer Trabalhos voluntários É porque agora Durante a pandemia Estão suspensas Essas atividades Mas a gente faz parceria Inclusive tem o projeto Sorriso Grisalho Que é da UFC Tem também O grupo Fica Bom Certo? Então tem alguns grupos Que se ajudam Eu tenho a central dos pneus Que também Trabalha com a gente lá Então assim O meu ideal O ideal da casa É que daqui para a frente Pós pandemia Nós possamos também Trabalhar a questão Da saúde do idoso Na sua própria casa Não só nos nossos acolhidos Mas trazer uma equipe Multidisciplinar Para casa E chamarmos Convidarmos a família Aquelas pessoas Que tem um idoso Em casa Para falarmos Sobre como é um banho O que é um AVC O que é um Alzheimer E assim sucessivamente Por enquanto Eu tenho lá Cuidadores Eu tenho uma acadêmica De enfermagem Por sinal muito boa Está no oitavo semestre Que é funcionária nossa E lá a gente dá Dentro das nossas possibilidades E qualidades também Esse trabalho Certo? O mais importante É o carinho O afeto E o respeito Que eles têm Dentro da casa Então Essa é A filosofia Da casa sábios Acolher E oferecer Bem-estar Para essa camada Da sociedade É um tempo Ele fica um tempo lá Ou eles vão para lá Para ficar definitivamente Como é que é isso? Nossos idosos Têm acolhimento integral Nós trabalhamos Com um contrato De prestação De serviços Inclusive Nós estamos agora Também fazendo Uma modificação Na questão Empresarial Da casa Certo? A gente está passando Por algumas transformações Mas eles ficam na casa Pelo tempo Determinado Ou pela casa Porque depende De alguns parâmetros Internos da casa Ou também De acordo com A necessidade Da família Certo? Até hoje Na casa Eu tenho 16 idosos Nenhum familiar Quis resgatar Quis resgatar De volta Tem assim Para a casa Receber Tem limites De faixa Etária Ou não? Nós recebemos Idosos A partir de 60 anos Agora Após pandemia Quando acontecer Os acolhimentos Porque eu não Pretendo acolher Ninguém no momento Nós estamos Na capacidade máxima É solicitado O hemograma completo Raul X do tórax Laudo Psicológico E também Teste Covid-19 E durante esse período De pandemia Qual foi o seu sentimento Sua expectativa Cuidar de idosos Que somos alto risco Para a questão Do Covid-19 Pronto A nossa questão Para a nossa felicidade A nossa casa Tomou todas as medidas De proteção Contra Covid-19 Nós não tivemos Nenhum caso Na casa confirmado Nenhum óbito Nenhum caso Nem para funcionário Nem para idoso Então nós tivemos O privilégio De sermos Uma das poucas Casas de idosos No Maracanau Que não houve Nenhum caso Suspeita de Covid Nosso tempo já se foi Mas passa aí O seu contato O seu telefone De contato Para aquelas pessoas Empresas Que queiram Se aproximar de você E conhecer melhor O seu trabalho O seu projeto A sua casa Fazer o contato com você Seja você Um facilitador Da Casa Sábios A Casa Sábios Fica no Horto Rua Professor José Henrique da Silva 4821 Vizinho ao 14º Batalhão O meu contato É o 988703023 DDD85 Curta nosso Instagram Nosso Facebook Casa Sábios Seja você Um facilitador Um doador A Casa Sábios Está aberto A sua colaboração Muito obrigado E um ótimo dia A todos Ok Ok Marcos Obrigado Obrigado meu irmão Grande Maestro Júnior E Franci Maestro Júnior Contados para shows 98605 4472 E Franci É 98511 4255 Com É bem eclético Tá meu trabalho Eu faço de voz Violão Percussão Voz Teclado Isso quem Escolhe o estilo É o contratante É isso aí pessoal E eu agradeço De todo meu coração Mente e força O carinho da sua audiência Que o Senhor Deus Santo Poderoso Possa abençoar sempre Cada vez mais A sua vida Pra cima De bem com a vida Durma bem Essa noite E até a próxima A noite vai se voar De tudo vai rolar Vai rolar Certo que as pessoas Querem se conhecer Se colham E se beijam Numa festa É genial Na madrugada Vitrola Rolando um blue Tocando o BBK Sem parada De novo Tendo uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo prazer Programa do Auri Apoio cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Apoio cultural Apoio cultural Apoio cultural Apoio cultural